Esse troféu é muito importante para os nossos colegas de profissão. Dia profissional mais importante da minha vida. A aprovação da Univai. A gente faz pro público. A mais votada e vai receber o troféu internet. Ai que lindo. E quem serão os próximos ganhadores? Muito obrigado. Fique sabendo com Silvio Santos. Troféu Imprensa. Neste domingo, oito da noite, no SBT.